Pessoal, direto aqui do Fórum GD, geração distribuída, 17º Fórum em Vitória. Vitória é um momento muito especial para o solar, é uma região muito propícia para se produzir e gerar energia. E com meu amigo da L8 Energy. Hoje, Naga, a L8 tem conquistado bons clientes. Eu falo que a L8 é uma distribuidora, eu considero uma distribuidora premium. Por quê? Uma distribuidora que ela quer fazer sempre o melhor para o mercado. Visando isso, lançou recentemente o Centro de Reparo e Manutenção. É um centro especializado da Globatch, é isso? Isso. Além disso, vocês, para facilitarem a vida do integrador e do parceiro, estão lançando uma novidade esse mês. É isso mesmo? Que é a plataforma. Fala para a gente um pouquinho. Então, a assistência técnica é um trabalho que a gente já tem feito. No começo, quando a gente começou a fazer a distribuição, a gente sempre pautava para trazer os melhores produtos, os produtos premium. Exatamente para evitar ter incidência de problemas. Mas isso não adianta. São equipamentos. São manuseados. Então, isso vai acontecer uma hora ou outra. Talvez em menor escala, mas acontece. Como já estamos há cinco anos no mercado e o fotovoltaico já está há mais de dez anos, a gente entende que precisamos ter uma opção de assistência técnica para poder socorrer todo aquele passivo que já existe no mercado. Então, lançamos nossa assistência técnica. Inicialmente, a gente começou a trabalhar com parceir minhas. Agora, semana passada, semana retrasada, nós tivemos treinamento com o pessoal da Globatch para ser homologado com uma assistência técnica, um braço da Globatch dentro do cliente. Exatamente para minimizar o tempo, maximizar o atendimento ao cliente. Legal, legal. E aí, a proposta nossa é poder atender qualquer tipo de inversor. Nós temos um corpo técnico instruído, treinado, para de qualquer maneira conseguir atender o cliente final que de repente ficou desassistido por N motivos. Como, por exemplo, um fabricante de inversor que não existe mais e ele está com aquele inversor lá. Então, a gente vai tentar ajudá-los dessa maneira com a nossa assistência técnica. Ou seja, já tinha essa assistência técnica, ela foi aprimorada, o laboratório está mais moderno, com mais recursos, vamos dizer assim, e se estende não só para linhas de inversores de um determinado fabricante, mas a ideia é preencher uma lacuna no mercado que está crescendo e vai ser grande no futuro, que é o quê? Como eu acesso uma assistência de qualidade? Como eu resolvo o meu problema se eu tenho ou não tenho um fabricante no Brasil? É isso que a L8 está enxergando. Exatamente. Mas para isso nós temos que ter um bom respaldo. A Grova tinha um excelente respaldo. Um equipamento, um inversor que é disseminado no mercado e que hoje ele não tem, porque pela proporção de equipamentos que ele já lançou no mercado, acaba que fica muito cheio de atuações que ele tem que dar. Então, para ajudá-los também no sentido, e eles entendendo que nós podemos ser o braço deles com qualidade, juntamos nossas forças para exatamente poder atender nesse início agora, toda e qualquer assistência técnica que venha para a Glovat, nós estamos fazendo também esse trabalho junto com a Glovat. Show de bola, Naga. Agora, fala um pouquinho mais sobre a questão da plataforma supermoderna que vocês estão lançando. Nós já tínhamos uma plataforma onde o nosso cliente acessava o sistema, a plataforma, e poderia configurar o equipamento, o sistema fotovoltaico, de acordo com o que a gente tinha lá na plataforma. Hoje, nós estamos lançando um novo modelo de plataforma, mais consistente, uma plataforma nova, inclusive com o auxílio da Pieta, que já trabalha com plataformas, a base de trabalho é deles, da plataforma, onde a gente consegue linkar muita coisa, inclusive estoque, atendimento, onde a gente consegue ver o período de propostas, quando que os nossos vendedores têm que acessar de novo o cliente para poder retomar a conversa, às vezes o cliente está com alguma dificuldade, mas não está conseguindo falar. Visão 360. Exato. Tanto para o lado de lá, de quem quer acessar vocês, como vocês também, na via de mão dupla, acessar o cliente. Exatamente. E essa plataforma, ela já tem os kits básicos, os kits padrões, e também o kit que você pode implementar, customizado. Você pode trabalhar com ela e desenhar o seu sistema regulatário da maneira como o seu projeto precisa. Que legal, Naga. Muito bacana saber que a L8 é uma empresa que traz segurança para quem vai fazer negócio. Porque a gente fala de valores altos, quando a gente vai para o agronegócio, onde vocês atuaram muito bem, teve um evento semana passada, vocês estavam presentes, e quando esse cliente quer ter uma segurança, ele quer dar uma pesquisada. Quem que é essa empresa? Como que eu posso colocar o meu dinheiro aqui para receber o produto depois? Isso é a L8, ela passa essa confiança porque é um grupo que já vende em muitos anos, correto? Sim, exatamente. E ela é pautada, né? É um grupo que sempre foi focado no atendimento ao cliente. Então, são os melhores produtos, e principalmente o melhor atendimento pós-venda é a assistência técnica. Porque na venda, o convencimento da venda é a primeira. Mas manter o cliente, você tem que todo dia trabalhar essa manutenção e atendê-lo da melhor maneira. Show. Legal. Parabéns. Obrigado. Espero que logo, logo a gente traga mais novidades aqui na Solar TV. E fique ligado, pessoal. Se você tiver alguma dúvida, se você precisar de suporte, conhecer a plataforma, é só acessar L8 Energy. Aqui na descrição desse vídeo vai os links, tá ok? Um abraço, valeu e até mais. Tchau. 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 Tchau.